A Espanha é uma seleção com muito amor envolvido. E eu posso provar. Olha aí a comemoração do Ascensio em um dos gols da super goleada contra a Costa Rica na estreia da Copa do Mundo. Ele faz com as mãos um gesto que simboliza a união com a esposa Sandra Garal. Ela mesmo já tinha publicado no Instagram uma foto das mãos deles unidos. E se a Sandra ficou contente com a homenagem, mais contente ainda ficou Suri Martínez. Ela é namorada do autor de dois gols no jogo, Ferran Torres. E adivinha de quem a Suri é filha? Do técnico Luiz Henrique da seleção espanhola. O sogrão deve ter ficado muito contente com o rendimento do genro em campo. A seleção espanhola ainda marcou o seu centésimo gol na história das Copas do Mundo. Um golaço do Dani Olmo logo no começo do jogo. Ainda teve tempo pra gol do Soler, gol do Gavi, gol do Morata. E uma super goleada por 7 a 0 lá no estádio Alto Mama. Parabéns Espanha, ó. O amor só gera amor. Uau.